Minha governadora, corajosa e competente Que pensa no futuro, construindo o presente Humana e lutadora, pelo jovem, pela gente Sou Marisa, estou seguro, quero um governo justo e transparente Amor, pelo Mato Grosso do Sul, está no seu jeito de ser 45 é Marisa, vida melhor pra você Amor, pelo Mato Grosso do Sul, está no seu jeito de ser 45 é Marisa, vida melhor pra você Amor, pelo Mato Grosso do Sul, está no seu jeito de ser 45 é Marisa, vida melhor pra você Amor, pelo Mato Grosso do Sul, está no seu jeito de ser 45 é Marisa, vida melhor pra você Vida melhor pra você Vida melhor pra você Amor, pelo Mato Grosso do Sul, está no seu jeito de ser